O Vila Irmã Dulce, alô Zona Sul de Teresina, Laércio Andrade traz informações de lá, boa tarde Laércio. Boa tarde meu amigo, boa tarde a todos vocês sintonizados conosco aqui, em especial para a galera lá da Vila Irmã Dulce que nesse momento estão todos atentos esperando resposta de muitos problemas que tem naquela rua lá, tá bom? Você imaginou só, você ser prisioneiro na sua própria casa? Isso acontece? Pessoas idosas então, que tem cada dia um dia precioso para se viver, não pode sair de casa, você tem feito nada, fica dentro de casa porque não pode sair. Ruas intrafegáveis, ruas que não tem calçamento, não tem asfalto, é lama, é mato, é uma coisa impressionante. Vamos ver a situação, mas já temos respostas sim, da Eturbe, da Saia de Sul, da Segurança, será que são respostas boas? Fica ligado que a gente volta já depois da matéria. Vamos ver. Olha, nós estamos aqui na Vila Irmã Dulce, onde o CV Comunidade foi solicitado para mostrar um problema que já acontece há anos. Nessa casa, bem aqui, mora uma senhora cadeirante e para chegar na casa dela, olha só como é que é, bora tentar passar para lá, é o esgoto, é lama, cuidado minha senhora, para só não cair. Opa, opa, bora, dá não? Não tem, é água. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai, minha Nossa Senhora? Bora por aqui, bora, antes. Deixa eu ver se você chega aqui, encontra um seco, que outro aqui, minha senhora, um seco, ó. Vai lá, meu Deus do céu. Tá, aqui foi o pé dentro da lama. A lama? Eita. Tem lama. Complicado para andar aqui, principalmente na frente dessa casa, porque a cadeirante está vindo, né? Como é que está a situação dessa rua aqui, minha gente? Há muito tempo que é assim? Péssima, está péssima. A situação aqui é péssima. Faz muito tempo que está desse jeito aqui e ninguém se importa. Não tem uma das mãos do que está desse jeito. Ninguém se importa de fazer nada aqui, quando chove, alaga tudo aqui, ninguém não consegue nem andar direito aqui. Eu prestei atenção, viu? Pois é, pois está horrível aqui. Muito complicado, né? Está muito complicado mesmo. Meu Deus do céu. Não tem sarjeta para ali, não tem esgoto, porque assim, eles fazem umas ruas e deixam uns pedaços. E essa rua, ela está como feita. Eu não sei feita aonde. Eu sei. E inclusive a filha da senhora aqui, cadeirante, já reivindicou, já foi na SDU, já pediu calçamento e asfalto, porque ela necessita de calçamento e asfalto para poder ter acesso à cadeira de roda dela. 90% das ruas daqui da Vila Irmã não é dado como calçada, é como asfaltado. O problema é isso aí, eu não tenho como provar agora, porque não me deram o conteúdo quando eu estive lá. Isso aí. Mas é muito triste a situação aqui todos os anos, aqui é o maior problema para levar essa senhora para um médico, para locomover ela. Todos os cidadãos que moram nessa rua, naquele outro pedaço de rua ali, sofrem com as consequências, principalmente quando é na época de chuva. Rapaz, é complicado mesmo, viu? Porque aquela lama aqui é grande, né? Não, meu amigo? Vocês veem a situação, as imagens falam por si, necessitando que faça algum trabalho por parte das autoridades e nós vivemos essa situação. E eu vejo aqui muitas crianças, né? Muitas crianças por aqui que perjudica. Também, ó, essa água aqui dá catálogo de chikungunya. A mãe, para a gente levar ela para fisioterapia é difícil, porque esse lado aqui é alto, não tem como levar. E aqui é a lama. Até quando passa a lama, para a gente chamar a ambulância, não tem como. A ambulância, a gente tem que estar levando ela no braço, porque para passar aqui, como é que passa? Coisa feia. A gente pede, pelo menos, que a prefeitura se estabilize com o fato, e com essa senhora cadeirante, e coloque, pelo menos, o saneamento básico aqui para a gente. A gente visualizou que ali na lama tem até uns tapurus correndo assim, né? Sim, sim, aí tem muita criança brincando aqui, e a gente até tenta chamar as crianças para se afastarem um pouco, mas é bem difícil aqui a situação, né? Eu vi uma matéria sua na televisão e vi que vocês vêm atrás do problema e vai atrás para resolver. Por isso que eu entrei em contato com vocês e solicitei a sua vinda aqui, porque aqui é horrível para a gente. Portanto, a gente pede que as autoridades se sibilizem, se não por nós, que por ela. E por outras pessoas que precisam também, né? E por outros cadeirantes também. Nós todos pagamos impostos, nós compramos uma carta de vós, nós pagamos imposto. Então, vamos fazer pela gente também, só vem aqui em tempo de eleição, que é isso. E a dona Ana está aqui, olha só, ela não passa daqui da porta, porque não tem como. É na beirada da casa dela mesmo que tem a lama, minha gente. Pois tá bom, então, vamos tentar solucionar esse problema. Ali você vê a comunidade, dá um tchauzinho para o povo lá de casa. Valeu, pessoal, até mais. Mas vai, será que vai dar certo? Vai, vai, vai. Tomara que dê certo, CV Comunidade. São pela confiança, né? Chama lá o CV Comunidade para buscar respostas e o Laércio foi atrás e aí estão elas. A Saad Sul, que sempre através do Augusto, manda então notas e tem notas, só novidade, né? Um abraço, Augusto. Valeu, Augustão. A superintendência das ações administrativas descentralizadas, Sul, foi atualizada da situação através do CV Comunidade, né? Informa que vai enviar uma equipe para providenciar uma limpeza imediatamente das ruas e os reparos também, reparos também nas ruas, né? E a limpeza de verdade vai começar na primeira quinzena de agosto. Tá perto, tá perto, tá perto, né? Tá chegando lá. Aí também, gente, foi lá na Turbe, né? Para mostrar qual é a situação. Essa aqui que é a parte interessante. Pode até colocar o telefone e vocês, não só dessa rua, que precisam aí de uma acessibilidade de outras ruas que a gente visitou, Joelson. Em vários locais, como no Lourival Parente, né? Nas vilas que as pessoas ficaram dentro de casa e não tinham como sair. Mas agora tem. É Turbe informa que já iniciou o programa Asfalto das Ruas, onde moram pessoas com mobilidade reduzida. Esse programa, Joelson, é feito em parceria com instituições de que amparam pessoas com deficiência. Não é interessante? Interessante. Como a Associação dos Cadeirantes, esse telefone que está aí embaixo, da Associação dos Cadeirantes, para você ir se informar. Ou então pode até mesmo aí no seu bairro, algum posto de saúde, vai se informando. A história é a gente trocar ideia, a gente pegar informação, ir atrás, perguntar, perguntar, porque é o seguinte, você vai lá para solicitar a inclusão da sua rua, do morador aí que tem aí problemas de locomoção e esses órgãos, por sua vez, é que vai repassar para a Prefeitura para agilizar mais esse asfalto. Legal. Programa de asfaltamento inclusivo, né? Inclusivo. É especificamente para locais onde pessoas com necessidade especial de locomoção e tem muito idoso que a gente fez matéria já aí. Agora eu garanto a coisa, no dia que asfalta essa rua e a gente vai fazer uma festa, vai ser muito interessante, vamos reunir, vamos comemorar. Precisou então do CV Comunidade? Chama lá a saudade. Chama para a gente, tá bom? Através do WhatsApp, está aí no rodapé do seu vídeo, QR Code, aponte a câmera do celular para a gente e entre em contato através do 994-88-6404. Me chama que eu vou. Laércio Andrade, precisou do CV Comunidade? Liga para o Laércio Andrade. A gente vai lá na Tubarra. Obrigado, Laércio Andrade. Está vendo? Tem até slogan. É slogan que chama? É. Rimou, rimou, rimou. Rimou. Muito bem. Laércio Andrade no CV Comunidade, aqui no nosso Jornal do Piauí.